Vamos voltar a São Paulo, sobrevoando São Paulo agora. É de Polo, região central da cidade. Ele não achou a fila. Tá na Cracolândia. Vai cair ou não vai? Vamos pra lá, direto. Não, Siqueira, não vai cair não. É o seguinte, em relação à fila, a fila está embaixo do viaduto, né, aqui do Minhocão. Então a gente não conseguiu. É um pessoal que está entregando marmitas, fazendo uma pizza ali pro pessoal que está em situação vulnerável em São Paulo. Mas se você quer falar em isolamento social, onde ele funciona, mas funciona 100%, é justamente num local que é muito conhecido pelas autoridades, que é a Cracolândia. Você observa aqui que o pessoal não sai daqui de jeito nenhum. Passa a noite, madrugada e daquele jeito, né, que você conhece. Eu não consigo entender, Siqueira, a gente até estava discutindo junto com o Brunoso e a Mayara, diante de grande quantidade de drogas que nós fizemos aí, né, mostramos no programa, como é que na Cracolândia ninguém fica, né, não pega o coronavírus. Olha que situação, Siqueira. Não tem máscara, não tem absolutamente nada. E só pra expressar, né, a minha revolta, é triste ver comerciante trabalhando escondido, como nós mostramos agora, né, amedrontado, como se fosse boca de fumo. E a boca de fumo trabalhando a todo vapor, como se fosse comércio. Isso é um tapa na cara de todo mundo. É brincadeira, Siqueira. Pessoal aí embaixo, essas cabaninhas aí que você tá vendo, não tem nada a ver com Covid não, meu irmão. Essa aí é justamente onde o traficante joga ali e negocia a droga. É de revoltar, não é, Siqueira? Brincadeira, viu? Lógico, mas é lógico, é lógico. E eu não entendo como é que a autoridade não tem autoridade pra fechar esse local, pra tirar essas pessoas. Eu não entendo até hoje, porque a autoridade, tá dizendo tudo, a autoridade, ela não tem moral pra tirar esse povo daí. Já que estamos em uma quarentena, porque vocês não conseguem fechar uma rua. Ah, é mais fácil fechar uma rua. A loja de um comerciante é mais fácil, né? A loja de um comerciante é mais fácil fechar. Agora, aí, será que craque, será que o craque, ele consegue matar o vírus? Será isso? Porque essas pestes não adoecem, não. Não adoece, não, não agrece. Fica os ossos lá de fora, cai os dentes. Mas tudo, viu, é... Procure alguém aí, doente. Governador, prefeito, vocês não conseguem fechar uma rua. Uma rua. Conseguem fechar a loja do povo, o emprego do povo. Mas, olha pra ir. Continua funcionando livremente. O tráfico é aí dentro. É entrar com a polícia com tudo. O traficante tá aí dentro. O traficante tá aí, ele vende aí dentro. Não é lá fora, não. As pessoas não compram fora e vão pra ir pra fumar, não. O traficante tá aí, nessas barraquinhas. E tem de tudo. Maconha, crack, cocaína, o que você quiser. Rachixe. Tá aí. Mas, cadê as autoridades? Tem autoridade pra isso? Não tem. Tem pra homem de bem. Tem.